Sinceramente, eu não acho que se fosse pessoas com carreira de juízes, seria diferente não, tá, gente? A gente vê muito juiz aí, mas muito juiz aí fazendo coisas. E você olha, rapaz, esse é um juiz. A gente vê a OAB aí fazendo coisas. Meus amigos, eu conheço advogado, conheci, né, conheci, não, conheci advogado que um advogado criminal que conversa com ele, você fala que ele é pior do que um criminoso. Você fala, não, peraí, o cara que tá lá dentro, ele é melhor que você. Então, acho que seria diferente. Não acredito nessa possibilidade, não. Eu acho que a humanidade, ela chegou em um ponto, assim, que não dá pra confiar em mais ninguém, né? Ela tá se autodestruindo, é tudo, tudo, tá, olha isso aqui. Lula admite que vai intensificar a doutrinação em escolas. Por que que a humanidade tá assim? É porque eles viram que não precisa você fazer tanto genocídio, ainda fazem, né? Mas tanto genocídio. O que que eles precisam fazer? Você entrar nas escolas e formar a mente dessas crianças. Porque se formou a mente de uma criança, já era. Ela vai crer, dificilmente, a mente dela é mudada, mas é muito difícil, né? Muito mesmo. Tem que passar por um processo muito doloroso. Então, a arma secreta é essa. Doutrinação nas escolas. Doutrinação nas escolas.